Olá, bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho, reforçar sobre a prótese total híbrida. Muitas vezes aconteceu quando eu dava aula na graduação de odontologia e eu era professor da prótese total, a confecção de dentaduras e eu percebia que o paciente chegava, vinha da cirurgia e foi extraído um ou dois dentes, os últimos dentes desse paciente e nos encaminhavam para fazer a dentadura. Mas há muitos anos já se sabe que a preservação desses dentes é importante para que você tenha uma manutenção do osso do paciente. Então se você tem um dente só na boca, dois dentes, três ou quatro que não estão bem distribuídos para que você possa fazer uma prótese com grampos parcial, você pode fazer uma prótese total híbrida. Então vejam esse caso, o paciente tinha quatro dentes ainda na boca, que se você fosse fazer uma prótese, por exemplo, com grampos, iria vir um grampo bem aqui na frente e os dentes também tinham um pouco de perda óssea. Ou seja, você poderia levar a perda desses dentes, né, num curto prazo, se você colocasse uma prótese de grampo ali. Então, além de você prejudicar a estética, como eles tinham um pouco de perda óssea, você poderia levar eles à mobilidade e à perda dos seus dentes. E o paciente usava aqui, essa prótese aqui, apenas contornando os dentes. Essas próteses de acrílico, elas são consideradas provisórias. Por que que usava esse tipo de prótese? Justamente porque não tem grampo ali. Só que toda a força da mordida vai fazendo com que ocorra um deslocamento da gingiva em volta desses quatro dentes e vai levar a perda dos dentes. Então, o que que nós propusemos pra essa paciente? Nós propusemos fazer os canais, aí nós vamos cortar essas coroas e deixar somente as raízes dos dentes e ainda vamos encapar essas raízes com esse metal que vocês estão vendo. O fato de o dente, né, se fosse usado uma removível, o grampo ia ficar fazendo isso no dente e poderia levar até a perda desse dente. No momento que a gente corta a raiz, né, nós vamos tirar essas forças de lado e essa raiz que estava com mais mobilidade, ela vai se fixar no osso. E nós vamos fazer uma prótese sobre essas raízes. Então, essa prótese total, essa dentadura que é feito sobre alguma raiz que o dente ainda, que o paciente ainda tem, é conhecido como prótese total híbrida ou dentadura híbrida. Tem várias vantagens. Primeiro, todo esse osso em volta, se você extraísse, ele ia ser perdido em volta da raiz. Então, você vai manter esse osso. Segundo, toda vez que o paciente morder, vai bater como se fosse numa estaca, né, a fundação da nossa casa, né, vai bater, não vai afundar, né, na gengiva ali, ele vai bater nessa raiz, também vai fazer com que você tenha uma absorção melhor das cargas e você vai ter menos perda óssea. Terceiro, esses dentes possuem um ligamento periodontal. O que que é isso? É como se fosse um elástico, né, quando você morde, ele afunda e depois ele volta. Então, o dente, ele aguenta, é como se fosse um amortecedor. Então, esse ligamento periodontal, que é esse amortecedor da raiz, quando você pega uma pedra, assim, morde com mais força, ele estica e aí o paciente sente, né, essa sensação de uma pedra ali dentro, chama-se propriocepção. E se você extrai todos os dentes, você não tem. Você pode estar usando mais força para mastigar um pedaço de carne, por exemplo, do que é necessário, porque você não tem a sensibilidade tão refinada de alimentos mais moles e mais duros. Quando você deixa uma raiz que seja, você, através do ligamento periodontal, você tem não só esse amortecedor, nessa preservação óssea, mas essa sensibilidade aumentada às quantidades de, a quantidade de dureza, mais dura ou menos dura, você consegue fazer essa diferenciação, né, até no sistema de defesa, se entra uma pedra ali no alimento, você sente, você já para de mastigar. Então, a presença dessa sensibilidade maior, a manutenção óssea, né, e a distribuição melhor da força, são vantagens importantes para que você preserve essas raízes. É lógico que essas raízes, elas devem ser analisadas pelo dentista, né, tem que ter um pouco de osso, né, pelo menos para não, não pode ter uma doença gengival muito avançada, muito pouco osso. Outra vantagem, quando você tem esses dentes, é fazer medições para que nós possamos escolher um dente que seja muito parecido com o dente que o paciente tinha. Então, como ela ainda tinha esses dentes aqui ó, eu peguei esse aqui serrado, eu peguei esse dente que eu serrei, e eu fui lá medir com compasso, altura, largura, para, na hora de escolher o dente artificial, nós possamos devolver uma estética muito parecida com o dente natural. Então, vejam, aqui nós fizemos o tratamento de canal, fizemos, encapamos essas raízes, esse número 15 é uma escala de gengiva, para que a gente escolha a cor da gengiva exatamente como é a cor da gengiva do paciente, e depois, na parte interna dessa prótese, vai ser apoiada, essa prótese vai ser apoiada sobre essas raízes. É importante que essa dentadura, essa prótese total híbrida, tenha um reforço metálico interno para que não frature, porque a presença dessas raízes vai bater um pouco mais duro ali, pode haver fratura na prótese. E o reforço que a gente indica é longe do céu da boca, o céu da boca continua bem fininho, mas em forma de U, em arco, você tem um reforço metálico. Então, o paciente que usa uma prótese total híbrida tem várias vantagens. E a última vantagem que eu poderia citar é que nós deixamos, por exemplo, quatro dentes. Se por acaso vier a perder um dos dentes, a gente extrai, fica com três, e o paciente não perde a sua prótese. Isso é muito importante. Imagine fazer uma prótese de grampo sobre quatro dentes, depois de um ano, dois, um dente desse amolece, ela fica com três, e aí vai perder a prótese. Vai ter que fazer uma outra prótese, numa condição pior ainda, sobre três dentes. Então, quando o paciente começa a ficar com um número muito pequeno de dentes, mas ainda ele está preso no osso, uma das indicações que o dentista pode te oferecer é a prótese total híbrida, ou seja, preservar os dentes que você tem, não para apoiar grampos nele, não para fazer uma prótese apoiada, usando ele, empurrando ele para um lado ou para o outro, e sim fazer o canal, serrar e fazer a prótese total híbrida, que vai ajudar na manutenção óssea, mas independe de dente a dente. Ou seja, se você perder um dente, não vai mudar nada o planejamento da prótese. É lógico que o dentista é que vai indicar, por exemplo, se você tem só quatro dentes, mas eles estão bem posicionados, por exemplo, dois caninos na frente e dois lá no fundo, é diferente, porque aí você pode fazer uma prótese e a distribuição das cargas vão ser bem mais favoráveis. Mas se o paciente tem, por exemplo, só um canino ou dois caninos, ou que nesse caso, quatro dentes, mas com perda óssea, que vai atrapalhar demais a estética, colocando grampos ali na frente, e o que seria pior, jogando esse dente para um lado ou para o outro, que ele já tem perda óssea, então eles já não estão aguentando nem com eles, ainda colocar uma carga extra sobre eles, não é uma boa indicação. Então, converse com o seu dentista, se você tem poucos dentes, preserve, tente preservá-los ao máximo, evitando extrair, porque mesmo através dos implantes, que hoje é uma realidade, ainda não existe nada melhor do que os dentes naturais, ok? Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima, se Deus quiser.